Na primeira metade do século XX, os três botânicos, Hugo de Brás, Carl Cohen e Eric Thatcherweg, redescobriram os trabalhos de Mendel e trouxeram à luz das ciências o que na época ainda era chamado de Mendelismo, e hoje nós conhecemos apenas como leis da hereditariedade ou leis de Mendel. E bom, naquela época ainda se pensava nas leis de Mendel como sendo restritas apenas às espécies vegetais. Então os animais não obedeceriam a esses padrões mendelianos. Mas graças ao francês, cientista francês Lucien Quenot, as coisas estavam prestes a mudar. E graças ao organismo modelo que ele acabara de propor para seus trabalhos, não só as leis de Mendel seriam aplicadas às espécies animais de agora em diante, quanto também o padrão de proporções geradas em seus genótipos e fenótipos a partir do cruzamento teste, mas não iria ser o mesmo para algumas características. Vem comigo que nessa aula nós vamos falar sobre alelos letais. Lucien Quenot passou a utilizar ratinhos, ratos, de laboratório em seus experimentos. E bom, fazendo o cruzamento entre ratos, ele percebeu um padrão de herança, que assim como as heranças monogênicas que nós já estudamos, funcionavam a partir de um alelo dominante e um alelo recessivo. O alelo dominante nesse caso era responsável por determinar a pelagem cinza nesta espécie de ratos. Enquanto o alelo recessivo determinava a pelagem branca. E, bom, isso deveria ser uma herança que se compreendia como pertencente aos padrões medelianos. Contudo, existia um pequeno detalhe. O alelo dominante, que determinava a pelagem cinza neste tipo de rato, era um alelo que quando em homozigose, ou seja, quando em homozigose dominante, gerava um padrão de letalidade no indivíduo. O que significa isso, Gabriel? Significa dizer que quando um indivíduo era homozigoto dominante para este fator, bom, ele, embora fosse desenvolvido no útero da mamãe dele, da mamãe rata, não vinha a ser concebido com vida. Ou seja, por algum motivo, o alelo dominante, quando em homozigose, bom, ele manifestava uma letalidade naquele ratinho. E foi a partir daí que Coenot começou a desvendar um pouco mais sobre os alelos letais e percebeu que eles não, de fato, obedeciam 100% ao padrão medeliano. Contudo, a ideia do cruzamento era a mesma e, consequentemente, as leis de Mender eram aplicadas também aos animais. Contudo, alguns caracteres, algumas heranças tinham suas especificidades e precisavam ser melhor analisadas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa especificidade de um alelo letal. Agora que vocês já sabem que a homozigose de um alelo letal leva o indivíduo a ser concebido já sem vida, bom, eu quero comentar mais a respeito dos experimentos de Coenot e compreender como é que este fator específico, como é que este alelo específico vai interferir nas proporções medelianas. Porque, vira e mexe, são cobrados conhecimentos acerca dos alelos letais lá na tua prova do vestibular, lá na tua prova do Enem. Então, é fundamental que vocês se apropiem acerca desses conhecimentos. Então, vamos lá. Primeiro, compreenda o seguinte. Se o alelo gera uma letalidade com a neomozigose, imagine que, numa dada geração parental, dois indivíduos heterozigotos foram cruzados, né? E, a partir desse cruzamento, dessa geração parental, quatro genótipos foram herdados. O primeiro genótipo é o homozigoto dominante. O segundo é heterozigoto, bem como o terceiro. E o quarto e último genótipo é o homozigoto recessivo. Se nós fôssemos considerar essa herança aqui como sendo uma dominância absoluta, como vimos no nosso vídeo de padrões de heranças, né? Ou relações entre alelos. E, bom, se nós fôssemos representar, nós poderíamos evidenciar que o genótipo azão-azão apresentaria-se em um quarto dos descendentes, enquanto o genótipo azão-azinho seria apresentado em dois quartos. Nessa proporção é uma proporção de dois quartos, ou até mesmo um sobre dois, mas eu vou deixar dois quartos porque eu quero trabalhar com vocês a proporção fenotípica. E, por fim, azinho-azinho, um sobre quatro. Esses seriam os nossos possíveis genótipos e suas respectivas proporções genotípicas. Quando, da análise da proporção fenotípica, nós pensaríamos o seguinte, ambos, azão-azão e azão-azinho, seriam o quê? Portadores de pele, o quê? Cinza, isso mesmo. Logo, três sobre quatro seria cinza. 75% dessa galera seria cinza. Enquanto esse valor aqui, um sobre quatro, manteria-se constante e seria de ratos representativos de ratos brancos, de pelagem branca. Tudo bem. Mas tem, porém, esse genótipo aqui induziu uma letalidade. Logo, o indivíduo que herda esse genótipo não existe. Ele não vem a ser considerado nos cálculos. Ele pode morrer desde... Ele pode já ser concebido sem vida ou ainda morrer durante o desenvolvimento ou ainda, dependendo do padrão, não me refiro agora à pelagem do rato, mas sim me refiro às situações que são herdadas por nós, seres humanos. Existem alelos letais do ser humano, professor? Existem. A gente vai comentar sobre eles já já. Mas, primeiro, eu preciso que vocês compreendam essa herança aqui no rato, para que depois nós passemos a analisar as heranças voltadas ao ser humano. Então, vamos lá. Se esse indivíduo aqui ele não foi, de fato, considerado na proporção, tendo em vista que o padrão gerou uma letalidade, ou seja, ele veio a ser concebido sem vida ou ele nunca teve vida, enfim. Então, eu não posso considerá-lo aqui. Logo, todo o padrão muda, porque agora eu não tenho mais quatro heranças, quatro possíveis heranças, quatro possíveis genótipos. Não. Eu tenho apenas três. Logo, tudo isso aqui a gente desconstrói, pois esse aqui não existe. Tá? Logo, eu não trato mais a proporção como sendo sobre quatro, e sim sobre três. As três possibilidades. Então, eu tenho aqui dois sobre três ou um sobre três. Logo, a possibilidade, né, a probabilidade de ele nascer branca é um sobre três ou 33,366%. E aqui, não soma com esse, pois esse aqui veio a óbito, e aqui nós temos uma proporção de dois sobre três, ou 66,666%. Ok? Então, nós temos essa diferença no padrão. E vocês têm que compreender isso bem direitinho, porque quando as questões de alelos letais caem na tua avaliação externa, geralmente vem com uma casca de banana para que você assinale ali considerando o genótipo que é causador da letalidade, quando, na verdade, você tem que descartar ele na hora de fazer a tua probabilidade acontecer e ser transformada em números, tá bom? Lembre-se disso. Mas vamos analisar os casos específicos da nossa espécie, da espécie humana? Vamos lá? Um dos momentos mais aguardados das aulas de alelos letais, pelo menos nas minhas turmas, é justamente a contextualização para a espécie humana. Por quê? Quando a gente fala de ervindas, quando a gente fala de ratos, bom, a maioria não curte muito não, mas quando o assunto é albinismo, utilismo, fibrosis, aí vocês começam a se interessar mais. E eu tenho certeza que vocês devem ter ficado fuçando aí no juízo uma possível herança letal, um possível alelo letal que existe na nossa espécie. E eu vou apresentar três heranças letais que são dadas pelos alelos letais. E bom, eu preciso que você compreenda a priori que nem sempre a letalidade vem durante a formação embrionária. Nem sempre é um caso de aborto, um caso de concepção sem vida. Não. É um caso mais de desenvolvimento e comprometimento de alguma estrutura que ocasionará a morte do indivíduo. Então, como o primeiro exemplo que ilustra bem isso que eu estou falando a vocês, eu menciono a doença de Thais-Sets. Alguns professores chamam de Thais-Sets. Outros vão no Google, põem lá e, bom, não fica uma pronúncia tão interessante porque fica Thais-Sets. Eu vou preferir denominar Thais-Sets. A doença de Thais-Sets tem um padrão de autossomia recessiva. O que significa isso? Significa que quando dá herança de dois alelos recessivos, o indivíduo apresentará tal herança. O que irá fazer com que ele, a partir dos seus seis meses de idade, sim, o indivíduo com essa doença, com essa herança letal, não apresentará em momento algum desses seis primeiros meses de vida um sintoma da doença ou uma característica que irá permitir um diagnóstico dela. Mas, a partir dos seis meses de idade, algumas mudanças começam a ocorrer, principalmente no sistema nervoso. Por quê? Existe uma enzima que é responsável pela hidrólise de alguns fosfolipídios ganglionários que a gente chama de gangliosídeos na região cefálica, principalmente. Essa enzima está contida nos lisossomos, mas, quando o indivíduo tem essa herança, a doença de tais setes, ele não apresentará também a enzima. Com isso, ocorrerá o acúmulo de uma substância gordurosa no sistema nervoso e, consequentemente, irá haver a degeneração dos neurônios, ou seja, a degradação dos neurônios. E isso acarretará na morte do indivíduo até os seus quatro anos de idade. É muito comum, é mais comum, na verdade, não é muito comum, é mais comum lá na Europa, mas, existem casos espalhados no mundo todo. Existem tratamentos para retardar? Existem, mas ainda não se tem uma cura, tendo em vista que é uma herança autossômica recessiva. Além disso, nós podemos também citar a acondroplasia, que é um caso específico, porque existem outros tipos de casos relacionados ao que eu vou falar agora, mas é um caso específico de nanismo. Então, quem é acondroplásico, é anão. Beleza? Então, a acondroplasia gera o nanismo. Então, professor, quer dizer que anões sempre serão acondroplásicos? Não. Significa dizer que alguns anões têm a acondroplasia, algumas anões têm a acondroplasia e outros não têm. A acondroplasia vai gerar uma espécie de nanismo que encurtará os membros mas manterá o tronco e a cabeça com os tamanhos que estão dentro dos padrões humanos. Ou seja, a acondroplasia não interfere no caso no tronco e na cabeça, mas sim em seus membros que serão mais curtos do que o padrão da espécie. contudo, quando em homozigose dominante, ou seja, quando esse gene que é um gene dominante é apresentado em homozigose, a autossomia dominante irá determinar a letalidade do indivíduo. E aí, nesse caso, ocorre letalidade ainda na formação embrionária, na formação fetal. Por quê? Porque imagine o seguinte, se a presença de um único alelo desse, um alelo dominante, irá encurtar os membros e gerar um padrão de inanismo, dois alelos deste inviabilizarão a vida do indivíduo. Ok? Então, encurtará tanto os membros que isso irá gerar um prejuízo muito maior. Já a brachidactilia é uma herança um tanto quanto comum. Muita gente tem um gene dominante apenas. E isso é bom, assim, em se tratando de uma herança letal. Se você apresentar dois alelos da brachidactilia, dois alelos dominantes, afinal de contas, ela tem um padrão de autossomia dominante, você, bom, não estaria aqui. Se você apresentasse, você não estaria aqui. Ocorre a letalidade do indivíduo quando dá uma osigose dominante desse alelo. Contudo, quem apresenta apenas um desses alelos terá o encurtamento dos dedos. Um encurtamento principalmente da falange distal, ou seja, é muito comum, algumas pessoas têm um polegar, a falange, esse pedacinho aqui do dedo, um pouco menor, um pouco reduzido. A unha até bem fininha, bem pequenininha. Isso é brachidactilia. Quem apresenta essa herança, por exemplo, é a Megan Fox. Então, a Megan Fox apresenta essa herança, assim como outros atores de rolinho também possuem, existe inclusive uma lista dos atores que possuem brachidactilia. e, bom, essa herança é autossômica dominante. Se o indivíduo tiver apenas um alelo, como eu disse, vai haver um encurtamento dos dedos. Professor, é só na falange do dedão, do polegar? Não, às vezes acontece na mão como um todo. Mas, quando em homozygose, gera letalidade. Se você tem os seus dedos sem nenhum encurtamento, bom, afirmo eu que você tem, provavelmente, um genótipomboziguto recessivo. Mas, se por um acaso seus dedos forem um pouquinho mais curtos do que a média, bom, provavelmente você tem brachidactilia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem interessante, a gente fica mais numa discussão, eu evito cortar o vídeo nessas aulas onde a gente pode discutir mais. E, eu acredito que tenha ficado bem claro o que significa e vocês já devem ter percebido que não devem considerar na probabilidade, no cálculo da probabilidade, o indivíduo que apresenta a homozygose desses fatores. Tranquilo? Então, lhes vejo na próxima aula onde vamos falar um pouquinho da polialelia, da herança múltipla de alelos. E, bom, fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.